Bem-vindo, vosso aplauso, minha gente, vamo lá, e que tal? E vamos até às redes sociais e fazermos um TikTok. É agora! Tiktok Vai, vou-te a fazer mexer, morrer a amanecer, vou-te a desafiar, por isso vai e liga a aplicação, ao som desta canção, que já ficou viral. Ela é rainha, tiktok, ela é rainha, tiktok, está na mão de toda onda sem parar. Ela é rainha, tiktok, ela é rainha, tiktok, está no rumo, todo mundo sem parar. Chora, bate em cima, agita de alegria, agora estou em palco de gravação. Chora, bate em cima, me soa em contagia, me deixa da batida até ao chão. Chora, bate em cima, agita de alegria, agora estou em palco de gravação. Chora, bate em cima, me soa em contagia, me deixa da batida até ao chão. Chora, bate em cima, me soa em contagia, me deixe da batida até ao chão. Chora, bate em cima, me deixe da batida até ao chão. Esta canção que já ficou final Ela vem a ser e tal, ela vai te e tal A namada toda outra semana Ela vem a ser e tal, ela vai te e tal A no grupo todo mundo separar Sou a Ressiça, a gente da alegria O gosto é pado, a gravação Sou a Ressiça, a história contra a gira E deixe o meu batido até o chão Sou a Ressiça, a gente da alegria O gosto é pado, o mundo a passar Sou a Ressiça, a história contra a gira E deixe o meu batido até o chão Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh oh, oh, oh oh Joga o braço em cima, agita a alegria Agora estou em baldo, gravação Joga o braço em cima, que flora e contagia E deixe o meu batido até ao chão Joga o braço em cima, a gente vai dar alegria Agora estou igual do coração Joga o braço em cima, que flora e contagia E deixe o meu batido até ao chão Joga o braço em cima